Parece coisa de filme, cara. O carro veio na minha... Vindo assim, tipo... Dos 100 metros, 200 metros. 140 por hora. Vindo na minha direção. Só deu tempo de eu me jogar por cima do guarda-erreio que nem um... Nem um artista dublê, assim. E o cara deu no meio do meu carro. O meu carro fez assim, uma sanfona, assim. Tu teve... Agora eu te pergunto isso. Tu teve algum caso de acidente? Tive. Eu tive três acidentes, assim, marcantes. Mas queria saber o que tu queres contar. A gente quer saber o que tu quiser contar. Tamo aqui pra te ouvir. Vamos lá. Primeiro. Primeiro foi de kart. Em Londrina. Um golinho. Não, microfone. Puxa um golinho. Não, mas é microfone. É, ele tava falando de microfone. O primeiro... Pode puxar o microfone, mas ok. Acidentes, como é que foi? A primeira... A primeira foi em 1900 e... Pô, o cara começa a falar ali em 1900 e pouco. Ok, faz tempo. Kart, né? 1999, em Londrina. Não, minto. Falei besteira. 2002. 2002, em Londrina. Largou, numa largada. E eu costumo sempre ser muito arrojado nas largadas. Aí, todo mundo me pega no meu pé. Mecânico pega no pé, engenheiro. Minha esposa chega em casa, só falta apanhar. Porque ela diz, o que tu tá se fazendo? E é porque eu sempre tenho assim... Quando eu largo, eu quero ganhar a posição. Mas nem sempre tem que ganhar a posição. Às vezes é manter onde tu tá. Às vezes até... Dependendo da situação, cara, vai dar merda. Perde uma posição, duas, e vai pra corrida de novo. Vai pra frente. Tem meia hora de prova. E aí eu larguei no kart. Parou tudo na minha frente. Eu tava por dentro. Eu fiz uma cuchada assim, meio carro na grama, meio no kart, né? Na grama, meio no asfalto. E nisso o trem, que a gente fala o trem. Na corrida você fala o trem. O trem parou. E, cara, eu decolei, cara. Peguei a roda, minha dianteira, com a roda traseira do kart da frente. Voei. Fiquei de cabeça pra baixo, assim, ó. Mas eu dei o kart nas minhas costas. Porque a minha coluna fez isso aqui, ó. Cara, aí eu deitei. Só que eu não apaguei. Só que simplesmente na hora que eu fui, querer me levantar, minhas pernas não me chia. Melto. Minhas pernas não me chia. Aí tu imagina a sensação que eu tive naqueles segundos. O que que passa? Um filme passa um filme de longa-metragem na tua cabeça. Meu Deus. Cara, foi uma sensação horrível. E aí, pá, 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 uns 10 segundos e tal. Daqui a pouco, apertou o botão. Começou, funcionou tudo de novo. Aí tu tava virado... Debaixo do kart. Tiraram o kart e tal. E aí, aí foi pra ambulância. Fui pra, né? Pra... Todos os tratamentos e tal. Mas no final não deu nada de mais. Foi só realmente, eu acho que um nervo que na hora... Um choque. Um choque. Talvez o teu sistema dando o reset ali. Dando o reboot. E deu o reset, exatamente. Na tela azul no Windows ali, ligaram... Essa foi do kart. Aí teve uma de... De gol. Em São Paulo. Que aí eu levei um toque na traseira. E vim pra dentro na curva do lago. Tem o final da reta do reto oposta. Lembra? Curva do lago. E aí vai pro laranja. Na curva do lado eu levei um toque na traseira. Levei um toque na traseira e vim pra dentro no muro. De frente no muro. Sem pneu. Porque era pro lado de dentro e não tinha pneu. A 140 por hora. Aí, cara, dei uma pincada assim. Só que aí doeu... Sabe assim quando tu... Não sei se... Como que eu posso explicar? Tu levou um porrete na... Levou uma surra assim. Cara, eu tava... Eu não me mexia. Tava doendo tudo assim, sabe? Caramba. Aí me botaram na maca e tal. Me levaram pro centro cirúrgico. Aí agora é uma parte engraçada. Cirúrgico não. No centro de... Sim. De... Tratamento, médico, né? Sim, no ambulatório que você jogou. Ambulatório, isso. Aí deitei lá. Porra, minha esposa apavorada, né, cara? Chegou lá, imagina. Vê o pior, né? Minha esposa tava junto. A Ana Paula até que é atleta. A Ana Paula Carvalho, Cristian de ginástica. Já foi técnica também. Tem... Cara, ela deve ter um coração forte, porque deve tu aguentar essas porradas aí que tu... Pô, entrou no ambulatório. Aí os caras queriam cortar o macacão pra não me mexer, né? Imagina, tirar o macacão de mim ia dar muito movimento e podia ter alguma coisa quebrada, alguma coisa mais grave. E eu, cara, lá, fodido lá. Eu... Não, corta meu macacão! Porque o macacão é uma relíquia que nem isso aqui também. É mentira. Não, corta meu macacão! Minha mulher, tu tá louco? Aí no final cortaram. Cortaram na costura, tudo e tal. E eu tava preocupado com o macacão. Não, não, não. Aqui, ó. Faz aqui, vai cortando fiozinho por fiozinho, porque eu quero costurar essa porra de volta. Eu tô falando em... Não é que é? Em babados, peculiaridades, né? Esse foi um também. Aí teve o terceiro acidente, que esse foi mais triste, assim. Esse foi... Foi quando... Em 2017, foi antes de eu parar. Eu tava chovendo. E aí na área de escape, em Santa Cruz do Sul, eu com uma CLA... Na categoria CLA-AMG, que é a categoria principal da Mercedes. Tinha uma lâmina de água assim. Assim, que a drenagem não funcionou. E eu tava disputando e eu acabei escapando naquela curva, em cima dessa lâmina de água. Então imagina a velocidade que eu peguei após entrar nessa água, né? E aí eu dei no muro. Mas dei assim, no muro de lado, assim. Até que o carro... Como eu tinha uma distância boa, assim, da saída da pista até o muro. Eu não cheguei a bater de frente. Foi uma porrada... Um choque forte. Até aí tudo bem. Só que fim de prova, né? Fim de prova. Aí, esperei um pouco. Começou a vir e veio o carro de apoio. O carro que... O guincho, tudo. E a prova em bandeira amarela. O que é bandeira amarela e safety car? Todo mundo, um atrás do outro. Filha indiana. Devagar. Tira o pé. E até remover o carro e relarga, né? Nesse meio tempo, um débil mental, que não podia nem tentar correndo. Que eu não sei como é que ele conseguiu na época. Acredito que tenha sido via financeiro. É, ele pegou e passou reto. A milhão. E eu já tinha saído do carro. Veio na minha direção. Eu simplesmente... Parece coisa de filme, cara. O carro veio na minha... Vindo assim, tipo, dos 100 metros, 200 metros. Cara, numa velocidade de 140 por hora. Vindo na minha direção. Só deu tempo de eu me jogar por cima do guarda-reio, que nem um... Que nem um artista dublê, assim. O que deu? O cara no circo do Soleil, assim. Artista dublê. E o cara deu no meio do meu carro. O meu carro fez assim, uma sanfona, assim. Aí eu já tava... Aquele acidente já tinha me marcado, né? Tipo assim, pra voltar. Ah, pô, já tinha filho pequeno e tal. Aí o cara simplesmente fez uma sanfona do meu carro. Falei, agora ele me tirou mesmo do campeonato. Agora, agora. Conseguiu. Aí depois, né? Aí coisas de automobilismo, tipo, tem... Baniram ele. Ele ficou fora, sem a célula esportiva dele e tal. Não pôde mais correr e tal. Acho que foi uns dois anos, sei lá. Ele teve as oportunidades de entender que não era pra ele estar fazendo aquilo. Teve. Só que, cara, não volta o meu carro, não volta o meu campeonato, não volta nada, né? A automobilismo é o seguinte. Bateu? Exato. Tu trabalha com seguro, né? Eu ia te perguntar isso. Cada um paga o seu. Se tu tiver meu... Se for meu concorrente, eu acabar com o teu carro, te jogar pra fora do autônomo, eu não fizer um arranhão, tu vai pagar o teu, eu vou pagar o meu. Tipo, é um acordo já do... É, cada um paga o seu. Isso é meio... Mas é a regra. É a grata. Então, esse acidente aí foi muito assim... Gerou muito medo, assim, porque eu via a morte na minha frente, né? Sim. Tá vindo uma bala, tá vindo um foguete na tua direção, né, velho? Não, e ele acertou exatamente onde tu tava, certo? Tem até, tem vídeo no YouTube, eu não sei se tá até hoje, mas na época tinha. Aí eu fiquei... Aí depois disso, foi bem no período ali que... Pô, foi aquele período ruim da crise da construção civil ali, 2016, 17, 18. Aí eu acabei, pô, com esse acidente. Tinha filho pequeno. Aí, pô, a empresa precisava mais ainda de atenção, né? Num momento difícil. Sim. Aí eu resolvi parar. Falei, cara, eu vou parar. Vou voltar assim que eu achar que eu possa voltar, que as coisas estiverem nos seus trilhos de novo, a empresa estiver no trilho de volta, a minha filha estiver maior, tiver passado o susto, estiver com condições psicológicas e financeiras, aí eu volto. E aí foi quando eu voltei em 2020. Três anos e pouco depois. Fiquei três anos e meio quase parado. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!